Prazer, meu nome é Iago, sou engenheiro agrônomo, fui aluno da UFVJM Campos Unaí do ano de 2014 ao ano de 2020. Durante esse período aí na universidade eu tive a oportunidade de fazer várias viagens e visitas técnicas, também apresentei alguns trabalhos em congresso e dentro da universidade desenvolver trabalhos na linha de pesquisa e extensão rural. E atualmente eu sou promotor de vendas na Apex Agro, na região de Unaí, Minas Gerais.